A mãe de uma criança de 3 anos que morreu depois de ser supostamente agredida pelo padrasto falou pela primeira vez sobre o caso. Ela defende o namorado que já está preso. No velório, a mãe quase foi linchada pela população. Velório, tristeza e indignação. A mãe está ali no meio, acompanhada dos parentes. Os populares hostilizaram Lígia, a mãe da criança de 3 anos que foi morta depois de ser agredida pelo padrasto, Tiago. A mãe da criança foi colocada aqui na viatura, junto com uma amiga. A população está xingando aqui, fazendo ameaças e ela teve que sair escoltada pela polícia. Para evitar que algo pior acontecesse. A avó da menina está ali, a dona Tânia, e o clima está tenso aqui. A tia da criança passou mal e foi amparada por amigos. Policiais militares precisaram ser chamados. O clima estava tenso. Pela primeira vez, Lígia decidiu dar entrevista. Enquanto o corpo da filha era velado, ela explicou o que fez no dia em que a menina foi agredida. Levaram ela para o hospital e levaram ela direto para uma sala. E ela ficou lá e eu via enfermeiros entrando e saindo e eu tentava enxergar alguma coisa. Eu enxergava os pezinhos dela, não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu com a minha filha? Eu falava, o que aconteceu com a minha filha? Falaram o que aconteceu com a cabeça dela. O que aconteceu com a cabeça dela? Por quê? Quando? Que horas? O que aconteceu com a cabeça dela? Eu não estava presente com ela, então o que eu sei dizer é o que ele me fala. Ela encontrou Tiago no hospital, que contou não saber porque a pequena Sara estava passando mal. Eu fiquei sem entender. Falei, Tiago, me explica, me explica. É tanta pergunta sem resposta, quem pode me responder? Você que ficou com ela. Tiago continua preso. Mesmo com as acusações da avó de que ele já tinha batido na menina, Lígia nega e diz que ele era um bom padrasto. Dentro de casa, como que você vai imaginar que uma pessoa vai fazer uma coisa com a sua filha, sendo que ela mostra uma coisa para você? Você vai imaginar assim, se ela trata bem na minha frente, está tratando bem nas minhas costas, aconteceu isso? Como? Por quê? Se na minha frente trata bem.